Oi oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal Já peço desculpa pelo eco, o áudio não vai ficar muito bom por causa do barulho Hoje eu vim faxinar aqui o AP Novo e eu vou compartilhar com vocês essa faxina Espero que vocês gostem, se gostar gente já deixa o joinha, já se inscreve no canal E bora lá né, para essa faxina junto comigo Vou iniciar a minha faxina gente, pelo banheiro, porque olha o estado desse banheiro né, merece aí um trato bem dado Olha só, eu vou mostrar para vocês tudo que eu trouxe aqui para eu poder estar fazendo a minha limpeza Eu trouxe um borrifador né, porque eu vou fazer uma misturinha Trouxe bicarbonato para eu poder estar limpando o box, porque olha como que ele está, muito sujo Álcool Água sanitária, para eu poder colocar no vaso Não pode faltar né gente, olha só Vinagre de álcool Detergente, ali eu tenho um bombril e uma bucha A bucha é para mim poder estar lavando as outras coisas né, limpando janela E o bombril é para mim poder estar limpando o vaso né, e trouxe aqui dois baldes para poder me auxiliar E são esses aqui né, os ingredientes que vai me ajudar aqui nessa limpeza de hoje A janela por dentro eu vou limpar e por fora eu vou lavar mesmo né, jogar água E nas janelas gente eu vou usar somente detergente e vinagre de álcool né, eu vou fazer a misturinha aqui dentro do borrifador Para mim poder estar limpando o box eu vou usar álcool, detergente e bicarbonato Eu já tenho essa receitinha aqui no canal tá, de como limpar aí o seu box Deixar ele bem limpinho, sem manchas Então vai ser isso que eu vou usar para mim poder estar limpando o box Para mim poder estar limpando aquilo ali gente, olha como que esse chão tá sujo Vai ser detergente e vinagre de álcool também, que é muito bom para poder estar clareando o chão Eu vou começar aqui colocando né, o meu vinagre Um pouco de vinagre e um pouco de detergente para mim poder estar deixando o chão do banheiro de molho né Porque tá muito sujo Detergente e vinagre de álcool, gente, ótimo para clarear piso Agora gente, com o piso seco mesmo, eu vou jogar né, a minha misturinha que eu fiz no piso E vou deixar um pouquinho de molho, vou dar uma estregada e vou deixar né, um pouquinho de molho Lembrando gente, que esse apartamento tá sujo assim Porque ele ficou muito tempo fechado né, então por isso que ele tá sujo desse jeito Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso daqui é cola né, que grudou Mas na próxima lavada acho que eu consigo tirar e deixar esse piso bem branquinho, olha só O banheiro já está finalizado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Finalizei aqui também, olha só primeiro quarto, olha só, tudo limpinho, cheiroso, tá vendo? Agora eu vou passar a gente para o próximo quarto. Tchau, tchau. Já finalizei o outro quarto, ó, limpinho. Agora eu vou passar para a sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.